E aí, o que vocês estão fazendo? Eu estou vendo um jogo de futebol. Perdi um gol olímpico. Viu o que você fez? Não me deixou ver o gol. Mas agora vai passar o repeteco da jogada. Olha lá, ó. Seca! Desliguem essa TV agora mesmo. E rápido! Não! Eu já disse. Oh, mamãe, deixa a gente ver só mais um pouquinho. Não vai demorar quase nada, só mais um pouco. Anda, não seja assim. Depois a gente desliga, anda assim. Não! Ou vocês desligam, ou eu desligo agora mesmo. Pera, pera.